Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta com a nossa série de Age of Calamitous, estou gravando ao vivo aqui e postando para vocês no YouTube, então se você quiser ver esses vídeos sendo gravado ao vivo, não se esqueça de seguir o nosso canal aí, é twitch.tv.imperadorgames1 e você vai estar assistindo as nossas lives muito engraçadas. Estamos aqui hoje com o Big Dog, fala aí Big, estamos também com o Vilela e com o Bill das Cacimbinhas, fala aí seus miséria, e além do mais, estamos com essa galera maravilhosa que está nos assistindo aí, estamos também com o pessoal que está jogando dentro do servidor, então salve para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos aprender aí as artes ancestrais, vocês me falam sempre sobre as magias aqui dentro do jogo, e para vocês aprenderem o primeiro passo é vocês vir aqui no Hall da Facção, né? Se você veio pelo Hall da Facção e já escolheu a sua facção aí, provavelmente você deixou passar, ou não, né? Se você já souber mais ou menos do que eu estou falando, você entrar aqui dentro da sua facção, ó, no caso a minha facção que eu escolhi foi a Cold Embrance. Pra você escolher a facção, eu já mostrei no primeiro vídeo, mas é só você vir aqui, clicar nesse mago aqui, você vai receber um token e vai aceitar aí qual das facções você quiser, beleza? Tem um vídeo específico sobre isso no canal. Depois que você aceitar a sua facção, você vai ser apto a entrar dentro do portal, em cada facção você vai ter um portal desse, e ele vai ir ao salão do Hall da sua facção, né? Então você vai entrar aqui, ó, no caso eu sou da Cold Embrance, eu consigo teleportar pra cá. No caso, nas outras facções eu não tenho como entrar aqui e tá entrando nas outras Hall da facção, por isso que eu trouxe o meu querido administrador BigDog junto comigo, né? Nessa aventura aqui, porque ele vai estar teleportando a gente lá pra dentro do Hall da facção. Por que que eu vou teleportar pra lá, pessoal? Pra eu mostrar pra todos vocês aí, dependente da facção que você escolher, você vai ter aí a localização atualizada, na onde você aprende aí o primeiro engram pra você começar a mexer com as magias. No caso aqui da Cold Embrance, pessoal, você vai vir aqui no salão principal, aqui onde tem as subfacções, ó, pra quem não conhece. Cada lado desse é uma subfacção. E aqui nesse salão, você vai ter o grande mago aqui desta facção. Ele tá aqui na frente, eu já aprendi isso daqui na live, ó, então você entra pra falar com o grande magos e você vai aprender este feat aqui, ó. Aprender Ancient Arts. Você vai aprender isso daqui, pessoal, e vai liberar este engram aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui nos nossos talentos. Ó, aqui você vai liberar este livrinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro agora o livrinho, que agora está perdido aqui o livrinho pra mim, ó. Aqui. Aí, ó. Aqui do lado da Stun, aqui tá o nosso livro, ó, onde você vai aprender, ó, a mesa de encantamento, a mesa de estudos, né, das artes ancestrais, a Arcane Essence e um spellzinho aqui de uma magia, né, pra vocês já começarem a mexer com isso. Mas aí, eu aprendi isso daqui e já vou ter magia, Impera? Na verdade, não. Você vai ter que ir atrás de mais alguns engrams, né, além de você ter que aprender a própria magia que você quiser, tá? Então, aqui da Coding Brains vocês já aprenderam como que vocês pegam. Agora o Big me teletransporta ali, Big, pra... Pra... Deixa eu ver. Primeiro vamos na... Vamos sair aqui fora que eu vou escolhendo e você vai me teletransportando. Pera aí só um minutinho. Vamos voltar aqui pro hall da facção. É bom que eu já mostro pra vocês que a gente não tem acesso, né, a estes portais. E a gente vai aprendendo. Tem duas facções, que são a dos Vanguls e também dos Stormhold, que não é aqui dentro da facção, mas eu vou mostrar mesmo assim a localização pra vocês, pessoal. Vamos dar ênfase nas que estão aqui dentro do hall da facção, ó. Essa daqui é a Stormhold, ela é fora daqui, então a gente vai deixar pra depois. E a dos Vanguls aqui também é fora da sub-facção, então eu vou deixar pra depois. Vamos entrar aqui na Felgart, ó. Vocês podem ver que aqui é o salão da Felgart. Ó, se eu clicar aqui pra tentar entrar, ó. Olha lá, eu não tenho como passar por esse teletransporte, porque eu não sou da Felgart, eu não sou dessa facção. Por isso que o Big vai fazer essa preza pra nós, né, Big? Teleportar a gente lá pra dentro. Olha lá, vamos dar agora um TPR, ó. O Big já tá lá dentro. Então vamos entrar lá. Isso aqui é meio que um bug que a gente tá fazendo, tá, pessoal? Mas é mais pra ilustrar pra vocês os vídeos aí. E vocês estarem aprendendo todas as localizações aí dos magos das artes ancestrales. Beleza. Já saímos aqui no centro, né? Você vai entrar nesse portal aqui, se você for da Felgart. E aqui já tá o grande mago, ó. O feiticeiro, onde você vai aprender. Eu não tenho essa facção, então eu não vou conseguir aprender nada aqui. Eu não consigo nem falar com os NPCs, ó. Mas se você clicar nele, você vai ter aquele mesmo engram que eu mostrei ali na primeira sub-facção, beleza? Tem uma outra coisa aqui dentro desse local. Deixa eu ver se é aqui. Tem um altar aqui específico, pessoal. Não é desse lado, eu acho. É do outro lado. Aqui é uma biblioteca. O altar... Eu sei que tem um altar perdido por aqui, ó. Ali é onde mostra a sub-facção. Não, não é aqui também. Deixa eu ver. Uai, onde que é, velho? Será que mudou já? Olha eu mentindo pra vocês aí, ó. É aqui atrás, pessoal. É aí atrás? Ah, aqui, ó. Desse lado aqui, pessoal. Eu já achei que eles tinham mudado de novo, né? O Age of Calamus, ele tem uma fama aí de... A gente faz esse tutorial num dia, no outro dia eles mudam tudo certinho. Aqui a gente tem um altar, ó. Esse altar aqui... Aí a gente consegue mexer nele, só que não tem nada disponível ainda. Porque a gente não aprendeu essa magia, tá, pessoal? Mas se vocês forem desta facção, vocês conseguem utilizar este altar aqui. Mesmo sem vocês fabricarem na base de vocês. Isso que ajuda aí sobre essa facção, beleza? Vamos pra próxima, então, Big? Então, bora lá, pessoal. A gente já aprendeu aqui a magia da Cold Embrances. Olha o Killer. O Killer tá por aqui, ó. Eita, olha o Killer aqui, ó. Eu mando um salve pra ele aí, pessoal. E todo mundo que tá vendo aí, esse nomezinho que tá aí, é o canal dele. Ele também faz tutoriais aqui, então já bora seguir o Killer aí que tá na descrição deste vídeo aí também. Então, vamos que vamos, pessoal. Ó, já aprendemos da Cold Embrances, já aprendemos agora da Felgart. A gente deixou a dos Vangel e das... No caso, dos Stormhold pra depois, né? Porque esse daqui já é uma localização fora. Vamos fazer a dos Elfos agora. Vamos entrar no Hall da facção dos Elfos aqui, ó. Aqui também, os Elfos, apesar deles serem mais focados na parte de atirar a distância, né? Arco e flecha, eles também podem aprender as magias tranquilamente. Ó, não consigo entrar, tá vendo? Ó, Elvin Covenant Faction Requerido. Ó, aqui é muito bonito esse Hall da facção aqui dos Elfos, pessoal. É interessante também vocês virem aqui, se você for dessa facção, ó. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui já, ó, Big. Não conta pra ninguém não, viu? Já vou farmar aqui umas Lotus, pessoal, ó. Já vamos farmar umas paradas aqui, ó. Porque aqui tá cheio de Lotus, ó. E vocês podem até farmar os itens, ó. Esses itens aqui, pessoal, vocês vão utilizar muito no Age of Calamitos. Então, é interessante que vocês venham e peguem aqui, ó. Porque já vai adiantar o farm de vocês, né? Eu não sou dessa facção, eu tô usando do nosso Big Dog aí pra farmar e roubar os itens. Mas já ajuda, né, ó. Então, vamos aproveitar, né? Vamos perder a viagem aqui, ó. Ó, tem aqui também, ó. Fermento. Fermento dá pra fazer pão, ó. Quem quiser fazer pão, já dá pra gente fazer, ó. Aí, ó. Pegamos bastante Aurora Herb aqui, ó. Isso aqui a gente vai usar bastante aqui pra fazer algumas poções aí também. Aqui dentro do mod Age of Calamitos. Mas vamos ao que interessa. Chega de farmar, acho que já tá bom, já. Vamos seguir direto aqui, ó. Olha que bonito que é, velho. Ó, tem até uns passarinhos aqui meio voando, ó. Que lindo, velho. Eu queria ter um computador pra mim rodar isso aqui no épico dos épicos dos épicos, pessoal. Apesar de eu estar rodando ele na resolução do GeForce Now, ele ainda não tá ainda no gráfico máximo dos máximos, pessoal. Ainda tem muita coisa. A textura não tá 100% ainda. Então, tem muita coisa. Eu queria, um dia eu vou ter condição de rodar esse jogo no épico dos épicos aí. Vai ser bem interessante. Aqui de frente com esse camarguinho que vocês estão vendo, o camarguinho brilhante, tá o mago da religião dos elfos aqui, ó. Grande Magos of the Dominion. É só você clicar nele aqui que você vai estar aprendendo aí também as artes ancestrais. Eita, eu tô com fome, velho. Caramba, hein. Vou ter que comer umas abeia aqui que eu esqueci de pegar comida, hein. Aí. Beleza. Voltamos ao hall da facção. Vamos à última que é aqui, né. Na verdade, tem mais duas ainda. Mas, por enquanto, a gente tem mais essa daqui. Tem alguém dormindo ali em cima. Tem um desmaiado ali, ó. O pessoal tá jogando hard aqui no servidor. Inclusive, o servidor é aberto pra vocês aí, ó. Que o nosso querido Big Dog configurou pra vocês. Então, estamos na Elvanor, pessoal. Também não consigo entrar aqui, ó. No hall. Precisa estar nessa facção. Mas, vamos dar um TPR no Big Dogs. E eu acho esse daqui um dos halls mais bonitos, velho. Por causa da magia arcana, cara. Que esse brilho dele aí é muito da hora, velho. Eu tirei até umas prints aqui. Não sei se vocês viram, hein. Nos últimos vídeos, a gente tirou umas prints da nossa loirona com essa roupa aí, ó. Que o Big tá usando. Eu fiquei aqui na frente do portal. Andei tirando umas prints, velho. Muito bonito aqui, né, velho. Bom, essa aqui eu vou deixar pro Big Dog. E aí, Big Dog? E onde que é? Aí aprende a Ancient Arts, né. Então, essa daqui é da Ancient Arts, pessoal. Aqui eu não vou conseguir aprender nada. Mas aqui, nessa daqui, vocês vão aprender as artes ancestrais aqui. E aqui em cima tem o altar, né, ó. Olha que maneiro, velho. Opa! Quest started? Meu Deus, velho. Que que foi isso aqui, Big? Ah, eu cliquei. Ah, tá. Que susto. Meu Deus. Ah, eu já tô no nível 110. Aí já deu a quest. Ah, ele já deu a quest pra você. Mas ficou ativo pra mim, será também? Caramba! Acabamos de bugar o jogo aqui, ó. Beleza, pessoal. Aqui a gente tem um altar das magias arcanas, né. Eu não tenho nada disponível, porque eu ainda não aprendi as magias arcanas, mas aqui a gente tem um altar. Olha que bonito que é esse altar, né. É muito top, né, pessoal. Olha que lindo. Show de bola. E é isso aí. Agora a gente vai ter que dar uma viagem pelo mapa, né. Obviamente, é bem distante o local que a gente vai. Primeiramente, nós vamos no local mais safe, né, possível, que é aqui, mais ou menos, no N4, ó. Nessa partezinha aqui do N4, deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. Big, se você conseguir ver a localização. É. É, onde que tem uns vanguel lá. É lá que a gente aprende as artes ancestrais dos vangu, pessoal. Como ali dentro da facção não tem, então a gente tem que ir até lá pra aprender as artes ancestrais, né. Pode mandar de novo. TPR, Big. Beleza. Isso daí é novo? Então, Kivus, esse daqui que eu tô mostrando é pra você, pra todo mundo que tem as facções, aprender onde que é a parada dos seus magos, né. Cada mago que a gente pega, você vai aprender as artes ancestrais, né. No caso, eu aprendi de todas as facções. Essa daqui é aonde você aprende, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a localização. Olha lá, foi justamente onde eu cliquei mesmo. Ali vai ter o NPC. Será que eu consigo ir lá falar com eles, Big? Eu acho que se os bichos não bater lá pra eles ficarem bravos. Ficar bravos não dá problema, né. Bom, eu sou prevenido, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um saco aqui. Por via das dúvidas, né. Vamos colocar aqui em cima, porque caso eu morrer daí, eu posso voltar aqui perto e pegar o meu loot, né. Vamos ver. Ah, eles estão de boa. Estão tranquilos. Aí, ó. Deixa eu ver, ó. Tem uma vendedora de gemas aqui também, ó. Que interessante. É bom a gente saber isso aqui, ó. Tem como trocar gemas por gemas. É isso? Topaz. Ah, eu vendo gemas pra ela, né. Ela compra gemas. Isso aqui provavelmente pra dar moedas do Age of Calamptons. Ó, que interessante, pessoal. Aqui a gente tem alguns guerreiros aí dos Vangu, né. São uns Vangu meio diferentes, meio misturado com humanos. Vocês podem ver que eles são meio que uma facção diferenciada aí. E aqui tá um Knight Commander. É, meio cruzado. É, meio cruzado. Pois é, velho. Eu acho que eles se pintaram aí demais, né, velho. É, meio que os Smurfs aí, ó. Aqui no Knight Commander, ó. Você vai falar com ela. E aqui você vai aprender as artes ancestrais dos Vangu. Beleza, pessoal? Eu acho que é bem tranquilo. Olha, tem uns caras legais aqui, ó. Chá da Aerion, ó. Top, hein, velho. Beleza, pessoal. Estamos aqui na cidade sem nome, ó. Eu tava achando que era num outro local. Antes era aqui nos arquivos, né. Mas acabou mudando. Um player que tá aqui no nosso servidor acabou nos tirando essa dúvida. O Jesse que tá aqui, ele já acertou a localização aí, ó. Do mago onde você aprende a arte ancestral aí dos Stormhold, pessoal. Aqui em cima, ó. Bem onde que era os Elfos, né. Vocês podem ver que tem a árvore dos Elfos aqui, ó. A facção dos Elfos tem aqui embaixo também. Na parte aqui do... Tem um meio que uma subida aqui, ó. É uma torre, alguma coisa do tipo. Aqui você vai ter o mago que vai aprender as artes ancestrais. Inclusive o pessoal do servidor, a maioria não sabia. Então o Jesse tirou. Valeu aí, meu querido. Já deixou tudo certinho pra vocês aprenderem aí as artes ancestrais. Agora todo mundo que é da Stormhold agora vai aprender aí, ó. A fazer as magias. Que maneiro, velho. Tá vendo só, pessoal? Nem sempre a gente tá certo no que a gente tá ensinando pra vocês. Inclusive no mod que muda constantemente as localizações aí dos seus NPCs, né. Acaba deixando a gente sempre meio confuso aí. E isso aí acaba atrapalhando na hora de fazer os vídeos. Mas pelo menos já tá tudo certinho aí. Todo mundo agora está apto, né. Aprendeu este Ingram aqui, ó. E todas as facções agora tem este Ingram aqui, ó. Artes ancestrais aqui, ó. Este livro. E vai aprender a fazer as magias. Agora, pessoal. É só a gente descer aqui, ó. Na Morgana aqui. Onde a gente vai aprender o primeiro livro, né. Pra gente poder já pegar as magias, né. Porque isso aqui é meio que um aprendizado antes do aprendizado real. Que é o que a gente vai aprender no próximo vídeo junto com vocês. Por isso, quero agradecer todo mundo que me ajudou. Big Dog, pessoal do servidor. Jesse aí. Todo mundo que tava aí. Obrigadão pela ajuda aí. O vídeo ficou muito legal. Ficou muito divertido aí. A gente aprendendo todas as facções aí. Pra aprender as magias. Pelo menos o início delas, né. No próximo vídeo aí a gente vai voltar. Já aprendendo o primeiro tier, né. De livro que a gente precisa pra já pegar as primeiras magias elementais aí. Da terra, do fogo e do ar. Beleza? Então eu espero você no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. E aí Tchau, tchau.